Meus desconhecidos, olhem só quem vem aqui direto das estrelas, o monstro, olha o tamanho desse cara aqui Simplesmente gigante, mais uma daquelas nossas réplicas incríveis da nossa série de miniaturas desejáveis Olha só, vocês reconhecem quem que é esse monstrengão aqui? Não, não é o Darth Vader, não é um Darth Vader genérico, é nada mais nada menos do que The Death Trooper Um dos serviçais do poder negativo de Star Wars Olha o tamanho desse cara aqui, gente, tamanho gigante, produzido pela Jax na série Big Fix O nome já diz, olha o tamanho da criança, olha o tamanho desse cara aqui que eu vou mostrar para vocês em detalhes e gigantescamente com a riqueza que ele tem Ele quase não cabe na tela, mas vamos ter que chegar mais perto e vamos primeiro mostrar para vocês aqui a caixa Para vocês identificarem quando vocês virem nas boas lojas do ramo, está aí, ele faz parte, como eu já mencionei, da série Big Fix Que mostra os personagens do spin-off Rob One, olha só que... opa, cai não cara, segura aí Vamos mostrar a caixa aqui rapidinho, já está mostrando a caixa aqui, não tem muito o que mostrar e sai caixa, sai para lá Inclusive vamos mencionar aqui que a caixa é muito interessante, olha só que legal a simbologia lá atrás Realmente a caixa ficou muito bem feita, uma das caixas mais legais E mostrando a caixa, vamos para o serviçal, olha só, o cara está armado e perigoso Uma das réplicas mais legais que nós colocamos as mãos, porque realmente ficou incrível, simplesmente incrível esse Death Trooper Porque é o seguinte, esse cara aqui tem 40 e tantos centímetros, são 45 a 48 centímetros de comprimento Eu vou mostrar para vocês, exemplificar, olha só, nós temos aqui uma folha sulfite E vamos comparar aqui para vocês terem uma noção do tamanho dessa peça Olha só, ela ocupa uma folha sulfite inteira e mais Olha só, já deu uma folha sulfite aqui né Agora ela vai ocupar mais, mais aqui ó, metade de outra folha Então realmente para vocês terem uma noção aí, caso vocês se interesse em procurar né É, fazer para a sua coleção Ele realmente é uma peça muito grande e muito vistosa, inclusive pesada Até para segurar é complicado E vou mostrar em detalhes para vocês Começando pela parte de baixo, vamos começar aqui pela zoomzera E a primeira vamos falar dos pontos de articulações né, como sempre, para não esquecer Ele tem pontos de articulações que são poucos, infelizmente Essa série aqui não tem muitas Ele não tem articulação nos pés, não tem nos joelhos Ele, ele de, de, perna, ele tem apenas uma pequena rotação Porque esses apetrechos aqui dele, eu vou mostrar em detalhes Eles não deixam movimentar muito, tá vendo, ele só movimenta pouca coisa É realmente uma peça para ficar em pé, porque É difícil você manipular isso aqui para deixar em muitas posições né Porque é muito grande E vamos mostrar aqui mais atrás, a outra perna, a mesma coisa Aqui no braço ele não tem abertura, infelizmente também Ele só tem rotação Essa rotação aqui, por causa dessa armadura aqui, ela é bem limitada Ela só vai para trás Até esse grau aqui E para frente vai Com custo, vai para frente até aqui Já esse aqui, vamos ver se dá a volta inteira Acho que ele dá 360 graus, olha só Eu como sempre comento né, eu não dou Porque eu gosto de respeitar a anatomia humana Mas ele vai dar a volta inteira Aqui na cintura ele não tem, não tem, não tem articulação Aqui no, na cabeça tem articulação limitada Não é 360, ele vai até aqui E até aqui o que eu acho legal Porque respeitar a anatomia humana né Realmente é muito vistosa Essa peça aqui Incrivelmente vistosa Vamos mostrar aqui o que é agora Vamos agora para Cansei cara, olha Isso aqui é pesado bicho Acredite, essa peça aqui você manipular Ela é realmente pesada É muito grande A arma dele Ela sai, vamos ver se sai Nem lembro mais se sai Vamos ver se sai Olha que capricho da Jax Ela sai cara As minhas, olha só Eu vou mostrar em detalhes Não se é pouquinho tem Eu vou mostrar em detalhes para vocês Os itens E vamos começar aqui pelo A parte de vestimenta Vamos lá, pelos pés de baixo para cima Como sempre Aqui, vamos dar um zoomzão aqui Básico Aí, está aí a bota dele Em detalhes O Death Trooper Ele é um dos Uma das classes né De soldados do império Da série Star Wars Uma das séries Para quem não estava no planeta Terra Uma das séries mais legais né De todos os tempos Em termos de representatividade né Mesmo que você não goste muito Das histórias ou dos filmes Você tem Opa, quase caindo Você tem que respeitar Porque realmente é uma Quando se fala em cultura pop É claro que Star Wars É uma das coisas mais lembradas Olha só que interessante Aqui na parte do joelho A armadura Comecei a reparar isso Em um Stormtrooper A armadura deles não é igual nos joelhos Aqui você vê que tem um tipo de detalhes E aqui já tem diferente Se vocês procurarem no canal Tem um vídeo que eu fiz aí Sobre Stormtrooper E eu percebi Eu descobri Descobri não Constatei isso né Que eu não imaginava Que realmente A armadura dos Troopers Elas não são totalmente iguais Dos dois lados E o Stormtrooper Me surpreendeu Porque desde que eu sou criança Eu vejo Stormtroopers em filmes né E nunca tinha reparado E depois que você repara Fica bem visível Vamos aqui continuar aqui Aqui na parte da perna Subindo aqui Tem bastante detalhes Olha aí a riqueza de detalhes Muito bem feito Pela Jax Nós vamos chegar aqui Daqui a pouco Nas armas né Realmente Uma peça muito caprichada Pela fabricante Realmente Sem tirar nem pôr Nós vamos chegar lá em cima Depois daqui a pouco Tem bastante detalhes né Bem O Death Trooper A roupa dele realmente Por esse preto absoluto aí Ela é uma peça assim Realmente bem austera né Não tem muito o que Colocar cores Mas detalhes mesmo Olha aqui os detalhes Que legal Os detalhes das Como se fossem granadas né Aquelas granadas que eles usam Várias 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 Capangas Vários bolsos Pra você Constatar Olha isso aqui Isso aqui é interessante também Que todos os Troopers Mais classificados Tem Uma espécie de Peça da armadura né Não vou saber explicar Mas olha só que detalhe aqui Ele não tem muitas rebarbas Ele tem rebarbas um pouquinho visíveis Que você percebe aqui Rebarbas de Quando eu falo rebarbas São partes Onde a peça encosta Pra colar né Tem uns que Ficam mais visíveis Esse aqui ficou disfarçado Porque ele é no meio Da peça Então você põe a mão O braço dele aqui Assim Fica bem disfarçado Pra você tirar fotos E pra você Deixar exposto Vamos aqui Tô cansado De segurar isso aqui A mão dele rotaciona Esqueci de mencionar No começo Estamos aí Os detalhes da mão A arma Nós vamos ver Se cabe nas duas mãos Olha que bem feito Realmente muito bem caprichado Pela Jax Tá em foco aí Por favor Espero que sim Vamos mostrar a outra mão E daqui a pouco Detalhe na arma Vamos mostrar aqui a arma De uma vez Que a gente tá na mão Solta aí Aí Estamos em foco A mão também Muito bem detalhada Com os nuances Da luva E rotaciona E aqui o detalhe Da arma Que ficou realmente Um capricho Olha só que legal Ficou Olha que doido Dá pra você fazer Várias posições Com ela na mão A mão rotaciona Ok E ela encaixa Na mão aqui Muito bem encaixado Vamos ver se encaixa Nas duas Essa aqui já encaixou E tem até o detalhe Do dedo aqui Que fala Ela encaixa ali Vamos mostrar Nós estamos demorando muito Vamos mostrar aqui A outra mão rapidão E passar para a face Eu tô realmente cansado De segurar essa peça Que ela é muito pesada Vamos subir aqui rapidinho Olha só Os detalhes aqui Da ventimenda O que é mais legal Que o brasão Essa carapuça Aquela carapaça Que ele usa Olha só E ela é Ela não é removível Mas ela é Aliás Ela é movível Mas não removível Ou seja Você não pode tirá-la Mas você pode deslocá-la Que dá um realismo legal A peça Olha aqui A parte aqui Das costas Muito bem feito também Muito caprichado Mesmo em detalhes Pela Jax Aqui ele tem os detalhes Da calça aqui Que ficou interessante Conforme você roda Ele dá a impressão De que realmente Está vestido Com essa roupa Muito bem feito Vamos passar aqui Para a parte De ombreira Aqui O ombro Ele é fixo E agora Vamos para a cara Dele Que ficou muito legal Um show Realmente Essa cara aqui Ficou bem Convinciente É uma cara Bem Olha que louqueira Muito sinistro Esse Death Trooper É uma peça Realmente Imprescindível Para você Que tem Olha só Aqui A parte Dos bolsos É uma peça Imprescindível Para você Que coleciona Star Wars É claro E que você Tem uma coleção Que quer enriquecê-la E realmente É uma peça E como eu sempre digo Essa aqui também Ela não faz feio Perto de nenhuma Peça cara Ela realmente É uma peça Que você pode Colocar junto Com outras Da sua coleção Para você Que é fanático E realmente Fica muito Vistosa mesmo Só pelo tamanho Tamanho desse cara Aqui Eu estou realmente Cansado de segurar Essa peça Porque ela é muito Pesada E realmente Ocupa espaço Imenso Na sua coleção E se você É fanático Por Star Wars Ou se você Gosta de cultura Pop em si Você tem Que adquirir Essa peça Aqui Exatamente Assim que acabar Esse vídeo Estou brincando Mas se vocês Se interessarem É claro Que está aí Mostrado para vocês E espero Que vocês tenham gostado E estejam Acompanhando A saga De nossos Nossos revistas Sobre essas Miniaturas desejáveis Um abraço Para quem não conheço E simples E tão somente Estejam alerta Tchau 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 Tchau